Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Tocar guitarra é um lance ingrato, né? Tem momentos que você sente que você está com um fraseado legal, que você está com uma desenvoltura no instrumento, e enquanto esse tempo vai passando, já não vai ficando tão legal assim. As coisas que você começa a fazer acabam ficando repetitivas. Isso acontece com você? Outra coisa, você fala assim, pô, eu quero estudar alguma coisa nova, eu preciso evoluir. Daí você fica procurando aqui no YouTube, Instagram, sei lá, o pulo do gato maldito. Você fica procurando ali. Às vezes fala, pô, vou estudar isso daqui. Só que você estuda uma coisa e não consegue aplicar no teu dia a dia, no teu vocabulário, no teu jeito de tocar. E eu sei, isso daí é difícil mesmo. E quanto mais você evolui, as coisas acabam ficando cada vez mais difíceis. Porque quando você está começando, você consegue muitas informações e muitas coisas para estudar. E quando você vai chegando em um nível, como sei lá, um intermediário, parece que as coisas começam a sumir. E principalmente, você vai tocar, você vai gravar um vídeo. Às vezes você fica lá tentando e não sai nada legal. Vou te ajudar com alguns conceitos que me ajudam também na hora de pensar. É o seguinte, você que gosta de Free Lessons, lá vai o pulo do gato maldito. É o seguinte, primeira coisa, a dica que eu lhe dou, é você focar num alvo, certo? Numa região do braço. Não adianta você começar, vou estudar um pouquinho a penta aqui e vou fazer uma outra coisa aqui. E você não extrair o máximo de possibilidades em apenas uma região, certo? Se você estivesse ao vivo comigo, numa mentoria, por exemplo, eu iria perguntar qual a região do braço que você quer que eu improvise. Mas como já é um vídeo gravado, eu vou escolher a região aqui próxima da casa número 10, 15, nessa região aqui, certo? Eu penso o seguinte, primeira coisa, qual é a tonalidade dessa música? A tonalidade é Si Maior, então, primeira coisa, pense num acorde de Si Maior. Nessa região, o acorde que eu encontro seria esse, certo? No modelo de Dó. Você conhece? Esse acorde, Si Maior, no modelo de Dó. Aqui eu já tenho muitas possibilidades de visualização. A primeira delas é a própria escala, né? Então, aqui você tem a escala de Si Maior, nessa região. Eu aconselho que você fique fazendo essa escala, né? Pode ser um sobe e desce mesmo. E depois, tentando buscar elementos que você consiga transformar isso de forma melódica. Certo? Buscando possibilidades aqui. Você fala, pô, beleza, Gustavo, eu já entendi. O que você tem muito próximo aqui, é o arpejo da relativa. Se você tem o Si, aqui, ó. Você pensando aqui em Sol sustenido menor, Lá bemol menor, você tem tríades, tétrades, como você achar interessante. Aqui uma tétra, já lá. Necessariamente eu não preciso tocar. Agora que eu tenho essas notas embaixo do dedo, eu vou começar a mesclar tanto essa tétrade junto com a escala. Escala diagnônica. Tétrade. Pô, legal. Bacana. Já trabalhei com arpejo. E como eu te falei, né? Seriamente, você não precisa tocar ali rápido. Vai buscando as notas. Outra possibilidade aqui, bem pertinho, é a pentatônica. Então, de onde você saiu esse arpejo tetrade, você tem a pentatônica. Pedacinho do arpejo, da escala pentatônica. Você viu que com três elementos aqui, pensando de forma simplificada, em um alvo, você já encontrou uma escala, o arpejo tétrade e a sua pentatônica. Agora você faz isso no braço todo do instrumento, que você vai ter uma linguagem bem legal. Certo? Se ainda você não é inscrito do canal, se inscreva seu jaguar. Certo? Então, aguardem mais dicas. Gustavo Guerra. Andalbord. Toconetes. 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 Toconetes.